A polícia desvendou o mistério da morte da dançarina de 32 anos. Dá a imagem dela, por favor. Aí está a foto da Giuliane Martins. A polícia descobriu agora que Giuliane foi morta com vários tiros na frente do prédio onde morava por um menor de 15 anos. Três meses depois do crime, já se sabe que o ex-marido dela, que não aceitava o fim do namoro, pagou R$ 8 mil para acabarem com a dançarina. Veja. Um crime motivado por inconformismo com o término da relação. Giuliane Martins, dançarina de 32 anos, foi morta em frente ao prédio onde morava. E o mandante, conforme o Ministério Público, é o ex-marido, um homem de 34 anos. Giuliane sai do apartamento para tirar o lixo. Só que do lado de fora do condomínio estava um adolescente de 15 anos, armado e de tocaia. Ele aguardava pelo momento em que a dançarina aparecesse. Assim que a Giuliane saiu pelo portão, ele atirou por quatro vezes. Giuliane não resistiu aos ferimentos. Logo depois, o atirador tenta fugir. Só que ele é perseguido por uma testemunha e por um policial que estava de folga. Logo depois, ele é apreendido em flagrante com a arma do crime. O MP aponta que o ex-marido pagou oito mil reais para uma dupla de criminosos. Eles deveriam planejar e executar Giuliane. Porém, por algum motivo, os dois contrataram o adolescente e a ele pagaram três mil reais e forneceram a arma e informações. Para a família de Giuliane, resta o pedido de justiça e o trauma de perder a filha. A gente só quer mesmo que ele pare do que ele fez e que se resolva o mais rápido possível para a gente ter mais tranquilidade, para a gente não ter mais medo. Será que a nossa filha valia oito mil reais? Será que valia tão pouco? Obrigado. Obrigado.